Esse samba tá no meu DVD de 10 anos E eu tenho certeza que você se emocionou com essa música Porque foi um dueto pra lá de especial Parece que o amor dessa vez acabou pra nós Amarelaram as folhas, secou o jardim O cio adormece e é frio debaixo dos nossos lençóis Felicidade migrou pra bem longe de mim Será que o amor resfriou com a mudança do tempo? Será que é melhor dar um tempo pro tempo curar? Quem sabe o fim há de trazer novos ventos E volte enfim tudo ao devido lugar Homem pra nós quem diria Prestes a nos separar Logo nós dois que um dia Fizemos juras de amar Assim como as andorinhas Voam buscando calor Acho que a gente devia Reaquecer esse amor E a primavera de novo trará Nossa paz Então nosso sol voltará a brilhar Refeioi Muito mais As mais belas flores do nosso jardim Vão nascer E o frio do inverno jamais poderá Nos vencer Parece que o amor dessa vez acabou pra nós Amarelaram as folhas Amarelaram as folhas secou o jardim O céu adormece e é frio debaixo dos nossos lençóis Felicidade migrou pra bem longe de mim Será que o amor resfriou com a mudança do tempo? Será que é melhor dar um tempo pro tempo curar? Quem sabe o fim é de trazer Novos ventos E volte enfim Tudo ao devido lugar Vambora! Olhe pra nós quem diria Prestes a nos separar Logo nós dois que um dia Fizemos juras de amar Assim como as andorinhas Voam buscando calor Acho que a gente devia Reaquecer esse amor E a primavera de novo voltará Nossa paz Então nosso sol voltará a brilhar Muito mais As mais belas flores do nosso jardim Vão nascer E o frio do inverno jamais poderá Nos vencer E a primavera de novo olhar Nossa paz Então nosso sol voltará a brilhar Muito mais Faz mais belas flores do nosso jardim Vão nascer E o frio do inverno jamais poderá Nos vencer Parece que o amor dessa vez Acabou pra nós Branco, meu irmão Tira onda aí, bicho Agora é contigo Vou ficar aqui te vendo Felicidade a minha Te apreciando Felicidade a minha Poder cantar aqui na tua live Depois de tanto tempo Que a gente tá cheio de saudade De fazer pagode pra galera Felizmente a gente só pode fazer assim Ao vivo, em live e tal Não pode ter o público ainda Mas é uma felicidade imensa Poder tocar com a banda toda Tá aqui todos os crios A Zanica Quando começou a live Já tava ali com o olho cheio d'água Eu também, enfim Uma felicidade Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar